Se inscreva em nosso canal, deixe a sua opinião que vocês acharam do vídeo, é isso que pode acontecer com o nosso país, porque a gente tem... Quem que é o chefão aqui? Os caras estão soltando os bandidos e leis que beneficiam... A lei, em vez de beneficiar o trabalhador, a pessoa de bem, não, elas beneficiam os bandidos, porque na mente desses caras aí, o bandido, ele é vítima da sociedade, mano. Vítima da sociedade, dá pra entender isso? Se for vítima de alguém, cara, é vítima do governo. Mas não é, isso aí não existe, tá? Mas se tiver que colocar alguém, é vítima do governo. Quem que explora o povo de imposto? Vítima da sociedade? A sociedade que trabalha, que batalha pra pagar imposto pra esses caras terem o vidão que eles têm? E ainda chega lá, eles passam mais a mão ainda no dinheiro da gente? Porque deputado e senador que votam a favor desses caras aí, eles votam por outra coisa. O livre e espontânea vontade, eu custo acreditar que os projetos que eles votam são de livre e espontânea vontade. Só se for livre e espontânea vontade, né? Aquele pacote que canta ali no pé do camarada, né? Que o cara abre aqui assim, ó. Vai colocando aqui, ó. Ó, ó. Só se for desse tipo de livre e espontânea vontade aí, porque de outro jeito eu não consigo acreditar não. E não quis, quer dizer, né? Não vou nem falar que possa acontecer por agora, porque até pode, né? Falaram o Bolsonaro e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que aconteceria o que realmente aconteceu, né? No país, o que eles falaram aconteceu. Vai virar em um ano e, cara, virou, foi até menos, né? Em cinco, seis meses aí, um monte de gente presa, não podia falar isso, não podia falar aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Os caras querem acabar com a internet aqui no país, tá complicada a situação e o caminho é essa aí, essa bagaceira doida aí, né? Tomara que alguma coisa aconteça, porque esperado o poder legislativo, eu, sinceramente, tenho esperança nesses caras, não. Os caras são vendidos. Vendidos, gente. Eles ameaçam, recebem uma ligação, nessa ligação vem com as coisas que põem aqui, ó. Aí, meu amigo, os caras vão lá e, ô, não, larga a mão, vamos tirar o poder de um ministro, não. Vamos deixar só um cara fazer o que ele quiser, aí, tá de boa, né? Aí eles vão lá, ameaçam outra coisa, recebem outra ligação. Complicado, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai sair vivo dessa.